Me perdendo em becos pra onde eu vou Você sabe, eu sou do vento e não me vejo por aqui Nenhuma das esquinas me sorri Nem salvo, eu pego a curva e pelo vento Eu me perdi, meu vão, esse lugar, esse lugar A imensidão desse lugar Rezo pras janelas um socorro Eu grito e peço ajuda que eu não tô passando bem Nenhuma das estradas me convém Pra piorar a chuva, cão feroz, eu sem vintei Meu vão, esse lugar, esse lugar A imensidão desse lugar Se sabe, esse lugar, esse lugar A imensidão desse lugar Não encontro a tal saída Não tem a quem suplicar Alguém Alguém Não encontro a tal saída Não tem a quem suplicar Alguém Alguém Me ouviu, esse lugar Esse lugar Esse lugar A imensidão desse lugar É um espaço A imensidão desse lugar Alguém 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 Alguém